Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja a skin do motoqueiro Fantasma, que é da série da Marvel, custa 1.500 E-Bucks, e também todos os outros itens do seu conjunto. Mas você também pode comprar, como dá pra ver na tela, o pacotão de todos os itens, custando apenas 2.600 E-Bucks, um desconto de 1.800 E-Bucks, que vale muito a pena, tá ligado? Então, se você não ficou numa colocação muito boa no campeonato do motoqueiro Fantasma na última semana e não conseguiu a skin de graça na conta, você pode comprar agora ela pro 1.500 E-Bucks separadamente ou também, quem sabe, o pacotão com todos os itens do conjunto. E se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja, mas só se você quiser, né? Você pode apoiar quem você quiser, mas por favor, não deixe de apoiar algum criador de conteúdo, ok? E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto do motoqueiro Fantasma, eu quero falar sobre essa imagem aqui. Ontem, quando a skin foi lançada na loja, a Epic Games colocou essa imagem nas redes sociais anunciando o lançamento da skin no jogo. E, tipo assim, muitas pessoas estão comentando que essa imagem ficou muito legal e tem que ser uma tela de carregamento, né, a ser lançada no futuro do jogo. E, na minha opinião, essa imagem aqui vai ser, sim, uma tela de carregamento do passe da próxima temporada. Então, se você gostou dessa imagem, fique ligado, ela pode ser lançada sendo uma tela de carregamento muito em breve. E, rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o campeonato do Lashlin, que vai acontecer hoje às 5 horas da tarde no horário de Brasília, tá? Daqui a pouquinho, no caso. Na aba competir do jogo, vocês podem encontrar mais detalhes desse torneio. E uma parada importante, que muita gente talvez não saiba ainda, é que esse torneio não é de um modo, digamos que, competitivo. É de um modo bem diferente, tá? Olhem só o que diz na descrição aqui do modo do torneio. Alcance a vitória com picaretas, danças e latas enferrujadas nessa versão acelerada do Battle Royale, com materiais de construção limitados. Suge vida de oponentes ou dance para recuperá-la, enquanto tenta fugir da tempestade, que diminui rapidamente. Então, como deu pra ver, o torneio vai ser um modo bem diferenciado, né, um modo mais for fun, não tão competitivo assim. Lembrando que é do modo trios, né, então chame dois amigos que não estiveram fazendo nada hoje nesse horário, 5 horas da tarde, pra participar desse torneio. E como dá pra ver na tela, a pontuação vai ser a seguinte. Vitória Royale, mais 14 pontos. Entre os dois melhores, mais 8 pontos. Entre os três melhores, mais 6 pontos. Quatro melhores, mais 3. Cinco melhores, mais 3. Até ali, né, os 17 melhores, como dá pra ver, mais 3 pontos. E cada eliminação, mais 3 pontos também, tá? Ou seja, o campeonato cheio de ponto, que você pode, né, conseguir com o seu trio. Aí, uma pontuação, né, muito alta. E o que todo mundo quer saber é a respeito da premiação do torneio. E olhem só, a premiação vai ser todos os itens do conjunto do Lashlin completamente de graça para os melhores colocados. Na região da Europa, a colocação 1 até a colocação 1.100 vai conseguir na conta o traje, acessoram para as costas, picareta e gesto cosmético Lashlin da série ícones no jogo. Ou seja, 4 itens completamente gratuitos. No servidor da América do Norte e Leste, da colocação 1 até a colocação 700, né, consegue esses prêmios. América do Norte e Oeste, colocação 1 até a colocação 300. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Do primeiro colocado até a colocação 300, consegue todos esses itens gratuitos. Lembrando, como é do modo trios, 900 pessoas vão ser premiadas aqui no Brasil com todos os itens do conjunto do Lashlin completamente de graça. E nos servidores da Ásia, Oceania e Oriente Médio, a premiação vai da colocação 1 até a colocação 150, tá? Então, como eu disse, o torneio vai começar às 5 horas da tarde e vai até às 7 horas da noite. Então, nesse período, se você não estiver fazendo nada, chame dois amigos para participar desse torneio, né, que como deu para ver, é um modo bem diferente, um modo muito mais for fun, tá ligado? Quem sabe você vai conseguir na conta esses itens gratuitos bem bacanas. E, gurizada, um assunto muito importante que eu quero discutir hoje com vocês é sobre o novo passe mensal que, pelo jeito, vai ser lançado em breve no Fortnite. Olhem só que notícia super interessante. O Likker Hypex comentou o seguinte no seu Twitter. Haverá um pacote mensal que custará em torno de 5 dólares e 16 dólares. No caso, né, um passe de batalha mensal. Vai lhe dar mil V-Bucks por mês. Cada novo passe de batalha sempre vai cair na sua conta. E também você vai ter acesso antecipado a uma skin mensal antes dela chegar, de fato, à loja de itens do jogo. Então, como dá para ver, essa imagem aqui foi vazada a respeito dessa grande novidade. Então, resumindo, esse passe vai custar em torno de 5 dólares e 16 dólares. Não sabemos o preço correto, né, em real. Mas, como dá para ver, vai ter alguns benefícios muito interessantes. Pelo jeito, todo o novo passe de batalha que vai ser lançado de cada nova temporada, você vai conseguir automaticamente na sua conta. Você consegue mil V-Bucks por mês e também acesso antecipado a uma skin, né, antes dela ser lançada na loja. E já tem na imagem no centro uma skin que, pelo jeito, vai ser a primeira recompensa desse passe mensal. Só que, tipo assim, como esse passe é mensal, eu acredito que você vai ter que pagar esse valor todo mês, tá ligado? Afinal, ele seria muito barato se tivesse todos esses benefícios e a gente nunca mais ia precisar comprar, né, passe de batalha, V-Bucks, né, mil por mês é muita coisa. Então, eu acho, né, que esse preço, 5 dólares a 16 dólares, a gente vai ter que pagar por mês, né, com esse passe mensal. Mesmo assim, é uma novidade muito interessante. Lembrando que isso aqui é apenas um vazamento, tá? Essa imagem foi vazada. Por enquanto, a Epic Games não fez nenhum anúncio oficial a respeito dessa grande novidade, mas isso lembra muito aquele passe no Alnac foi vazado no ano passado. Quem lembra do passe no Alnac foi vazado, que era uma grande novidade, que até hoje nunca foi lançado no jogo. Então, pelo jeito, a Epic Games mudou de ideia e vai colocar um passe mensal dentro do Fortnite, que, como acabei de falar pra vocês, tem algumas novidades bem interessantes. Como eu disse, até o momento, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games, então, se tiver outra novidade a respeito disso, já que é um assunto bem importante, com certeza, eu vou atualizar vocês no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você aparentemente gostou dessa novidade de ter um passe mensal no Fortnite com vários benefícios interessantes, se você gostou dessa ideia ou não. E, rapaziada, quem curte modos por tempo limitado diferenciados vai gostar de saber, eu acho que em breve pode voltar ao modo guerra de comida no jogo, tá? Porque na última atualização foi atualizado nos arquivos aquelas plaquinhas do time tomatão e do time hamburgão, né? Que tem relação com o modo guerra de comida. Então, se você gosta bastante desse modo, né? Que não aparece no jogo já faz um certo tempo, fique ligado, ele pode voltar em breve, né? Só que, claro, como é somente o modo por tempo limitado, vai voltar, né? Por tempo limitado. Isso, por enquanto, não é confirmado, mas se isso de fato acontecer, é claro, eu atualizo vocês no canal. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o Galactus. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas já faz um certo tempo, umas duas atualizações atrás, se eu não me engano, que já está mudando aí a mesa de desafios dentro do menu do jogo. Apareceu um alvo, né? Que aparece aí o Galactus e na última atualização esse alvo novamente foi atualizado e o Galactus está cada vez mais perto da ilha do Fortnite. E como eu falei no vídeo de ontem, vai ter uma contagem regressiva aparecendo no mapa muito em breve que tem relação, né? Com o evento ao vivo final dessa temporada, relação com o Galactus também, obviamente. Então, fiquem espertos porque o Galactus já está muito perto da ilha. O alvo, né? Está ficando cada vez maior aí na mesa de desafios dentro do menu do jogo. Então, né? Quando o Galactus chegar no mapa vai acontecer o evento final e esperamos que o evento seja muito insano, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade de ser lançado em breve um pacote mensal, né? Um passe mensal que você vai ter que pagar um certo valor, né? por mês e você consegue benefícios, mil V-Bucks por mês, todo o passe de batalha quando uma nova temporada é lançada você consegue automaticamente ir na conta e pelo jeito, né? A cada certo período quem sabe a cada mês você consegue uma skin de graça na conta antes dela ser lançada de fato na loja ou seja, uma novidade muito interessante por enquanto nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games mesmo assim, comenta se você gostou aparentemente dessa novidade ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais notícias novidades a respeito do Fortnite Battle Royale então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui!